Oi, Santos, eu não sei se é boa eu embarcar agora ainda, dá pra dar meia volta, você sabia? Como assim é? Não, senhor, pode não. Meia volta, eu digo a gente voltar pra casa, sabe? Retroceder a viagem. Não, senhor. É porque eu não queria ir muito, assim, sabe? É, mas vai. A mãe não deixa você... Não. Não? Pediu pra você correr dentro do avião e trancar a porta. É, complicado tá. Vamos ver se dá pra despachar pra onde eles vão mal, que senão vai ficar muita coisa pra segurar. Mas daí tem que ter posto... Ah, isso aqui a gente arruma na hora, tá de boa. Mas, pelo visto, não vai ter nem escapatória dessa vez. Bem, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Vou até sentar aqui no chão pra explicar. É, basicamente, eu fiz uma festa um tempinho atrás e aconteceu algumas coisas e... No final deu tudo certo, tá bom? O que importa é que eu achou colar da minha mãe. Aconteceu um roubo na minha casa durante a festa que eu tava dando. E aí deu um mó trampo, eu consegui o colar de volta, só que meus pais descobriram que eu dei uma festa. E agora eles perderam a confiança em mim. Então, eles tão me levando pra Brasília. É, e esse voo eu tô fazendo sozinho. Porque eles já tão lá, eles foram ontem. E como eu tinha uma prova, hoje eu nem consegui. Mas, então eu vou viajar sozinho hoje. É real. Pra mim... Sei lá, mano. Eu não gosto nem de viajar. Agora, viajar sozinho... Que é uma coisa demais. Porque eu morro de medo de avião. Já tá aí um medo meu. Eu tenho medo de avião. Sei lá. Eu gosto de avião, mas eu tenho medo. É um bagulho muito louco. Mas, assim que eu chegar lá, eles vão me buscar no aeroporto e tudo. Mas, é claro que eu vou gravar tudo pra vocês, né? Porque, além do mais, meus amigos nem sabem que eu tô indo. Só o Vini, na real. Mas, além dos meus amigos que tão aqui comigo, eu tenho vocês que tão aí em casa. Então, querendo ou não, vocês vão comigo nessa viagem. Então, é eu e você. Não sai nunca isso, velho. Tô esperando o avião aqui. Tem uns 30 minutos já. E, cara... Nossa, dá um tédio. Eu até tô gravando com a câmera baixa. Porque eles nem deixam gravar aqui dentro. Eu não sei por quê. Eu tinha entrado lá com a câmera lá, aqueles bagulho de raio-x. Aí, o cara virou e falou assim. Desliga a câmera. Não vai entrar com câmera. Eu falei, oxe, por quê? Ele falou assim, ó. Pera. Graças a Deus. Vai chamar agora o meu voo. Bem, eu vou entrar na fila. Mas, terminando a história. Acontece que eu tava entrando com a minha câmera. E o cara começou a embaçar, virou pra mim. Falou que eu não podia gravar e tudo. E eu falei, moço, a câmera tá desligada. Eu queria até gravar mais pra vocês. Só que, tipo, lá naquela área de lá. Então, eles embaçam pra caramba. Então, eu não consegui fazer nada. Mas, no final das contas, eu consegui trazer a câmera comigo. Tá vendo? Até os caras não tá querendo deixar vocês ir comigo. Eles querem que eu vá sozinho mesmo. Sem companhia nenhuma. É, mas vocês são meus melhores amigos. Vocês sabem de tudo da minha vida. Então, tá certo. Agora, bora logo pro embarque. E outra. Se vocês notarem que eu tô gravando com a câmera baixa e tudo. É justamente porque ninguém deixa eu gravar aqui dentro. Então, é muito complicado. Olá. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo certo. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Obrigada. Eu vou atravessar pela paz. Ai, ai, rapaziada. E é nesse avião aqui que a gente vai viajar. E outra. Campinas não é o meu destino final, tá bom? É só uma parada. Meu destino final é Brasília. Então, eu vou ir. Vou fazer uma conexão em Campinas. Que o avião que a gente tá entrando agora é menorzinho, né? Pois isso me dá medo, cara. Nem vou pensar nessas coisas porque eu começo a me cagar. Mas eu vou entrar nesse avião e aí eu vou parar lá. Mas minha mala, que eu despachei uma mala minha. E aí ela já vai direto pra Brasília. Eu vou pegar ela só lá. Pelo menos tem um lado bom, né? E agora é só bora. Graças a Deus, tudo bem. Tudo rolando certinho, tá ligado? E agora é só entrar no avião, curtir a viagem. Se eu conseguir, né? Porque eu tenho um pouquinho de medo. Mas é isso, né? Só bora. Tomara que a pessoa que esteja do meu lado seja bem legal e deixe eu gravar. Porque, mesmo se ela não for, eu vou continuar gravando. E agora as partes que eu mais gosto de estar em um aeroporto. Ainda mais sozinho, né? Porque a carteira tá comigo e aí não vai ter minha mãe falando o que eu posso comprar ou não. É essas coisinhas daqui, ó. Esse shoppingzinho tem tudo, cara. É muito da hora. Deixa eu ver, ó. Deixa eu começar a entrar aqui mesmo. Nossa. Uma hora. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Esse perfume, velho. Tá pega. Será que é bom? Não sei. Olha aí a comida. Acho que eu vou pegar uma comida, rapaziada. Olha só. Rapaziada, agora eu tô no nível extremo de bolada. Porque eu atravessei o outro lado do aeroporto só pra pegar uma batata do Mac. Aí, tipo assim, eu pedi uma comida lá naquele Pizza Crack. Eu acho que eu mostrei no final de um take. Ó, o bagulho tá pitando no meu bolso. Eu tô do outro lado do aeroporto. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que voltar tudo a pé. Cara, se eu não estivesse gravando, ninguém ia acreditar no que que tá acontecendo. Porque eu juro pra vocês, é o único na minha vida. É só eu ficar sozinho que o caos começa. Eu tenho que estar com alguém. Eu não posso viajar sozinho. Você vai ter que começar a virar regra, tá ligado? Come. Ai, meu cantinho. Minha paz. Ó, meu. Pedi aquela pizza bolada pra nós. Vamos ver se tá bom. Vou provar o vivo, ó. Nervoso. Cara, é muito bom. Juro. Nossa, que delícia. Meu Deus do céu. Juro, eu recomendo. Agora, eu vou pegar ketchup, porque não dá pra comer pizza sem ketchup. Eita. E eu esqueci o meu ketchup. Já volto. Rapaziada, eu tô meio ferrado. Porque o meu bagulho embarcava às 5h30. Agora são 5h35. Eu fiquei prestando atenção na minha comida, porque tava muito boa. Inclusive, se tiver alguma coisa no meu dente, desculpa. Mas é por causa que eu, real, tava muito focado no lanche. Eu acabei perdendo o horário. E eu não sei se eu vou conseguir embarcar. Imagina, eu fico perdido aqui em São Paulo. Não, não posso. Tem que ir pra Brasília, pelo menos. No portão C15. A gente tá no C7. Então, falta... Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Oito portões. Nossa, ainda falta correria. Bora correr. Corre, Berg. Nossa Senhora. Eu acabei de comer, velho. Por isso que tá pesando muito, eu não consigo correr. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, só o que me falta agora é eu achar uma distração. Nada me distrai. Nada, nada. Porque eu realto o foco agora. Ai, meu cookies. Tudo bem? Pode me dar um clássico, não vou? Tá bom. Eu prometo. Agora eu não vou arrumar mais nenhuma distração. Tá bom? Eu só precisava de um cookie. Pra repousar energia. Mas eu não vou arrumar mais nenhuma distração. Caramba, olha. Vamos reto. Acabou as lojas. Agora é só o portão. Tá vendo? Eu falei que não ia. Se bem que um chicletinha não caía mal agora, né? Não. Vamos, foco, foco. Tô focado, cara. Nada vai me tirar do foco. Hoje nada me tira do foco. Bora. Pensei que eu não ia conseguir, mas consegui. Deu certo. Aí, olha só. Certinho. Opa. Graças a Deus. Nossa, tá do outro lado do aeroporto com o Nemo, cara. Ah, tava lá. É bom ser o aeroporto. Nossa senhora, eu vim correndo. Vitor, ótimo voo. Obrigado. É a 33 mesmo, né? 33 C, tá? Fechou. Obrigado. Eu não sei quanto tempo de vídeo vai ficar esse vídeo, mas eu juro que tá muito divertido. Tá ligado? Então, se você chegou até aqui, comenta... O que que eu deixo comentado? Comenta morango nos comentários. Morango. Comenta aí, vai. Eu quero ver se você tá realmente prestando atenção em tudo que eu tô falando nessa viagem. Ai, a voz tá até falhando de tanto que eu corri. Finalmente desembarcamos agora aqui em Brasília. Eu não sei pra onde eu tô indo, eu só tô andando reto, seguindo a manada. Como vocês podem ver. É o formigueiro. Mas, eu tava falando que é reto. Eu só tô olhando as plaquinhas, tá ligado? Tô ficando no teto. Só que eu sempre me perco com elas. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou aparecer em outro dia aqui, sentado no chão, chorando porque eu me perdi. Não tem como. Ai, olha a camiseta ali. Olha as camisetas de time aqui. Não, foco. Bora, embora. Não, vamos embora. Não, foco. Em distração. Tô focado, pai. Nada vai me tirar do foco. Entendeu? Gente, eu gravo tudo porque eu morro de medo. Sei lá, de me sequestrar e de me perder. Então, eu sempre tô com a câmera na mão. Então, vocês sempre estão de olho em mim acompanhando tudo que tá acontecendo. Então, tá suave. Esse vídeo deve tá bem confuso porque deve tá lotado de corte, essas coisas. Porque o GK deve tá me escutando aqui, tá ligado, desabafando da minha vida e dos meus medos. Tem, tipo, uns 30 minutos. Então, desculpa, GK, te fazer passar por isso. E vamos descer uma escada rolante agora. E é o point. Tô perdido em Brasília. Ah, vamos sair andando, né? Caminhar é bom, sabia? Caminhar faz bem, tá ligado? Por isso que eu tô andando aqui, ó. Uhul! Rapaz, procurando aqui. Não essa esteira, eu viajei de azul, então. Só dele ter gol, eu nem tô olhando já direito. Então, rapaziada, lá fora, ó. Aqui é o desembarque. Lotado de desembarque também. Ali é latã. Ah, ali, ó. Tem as tabelinhas ali, ó. Vou dar uma olhada aqui, rapaziada. Eu vou dar um corte aqui porque tem um monte de segurança ali e eles embaçam de gravar. Olha lá. Eu não aguento mais escutar essa mulher gritando o dia inteiro. Cliente, hein? Mano, parece uma voz robotizada, velho. Dá uma raiva esse bagulho. Eu juro, eu tomo uma raiva que vocês não estão entendendo. Eu tô escutando isso o dia inteiro. Dá dor de cabeça, assim, enjoa. Eu vou chegar onde eu for dormir. Não sei se vai ser um hotel, um apartamento. Cara, eu só sei que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro. Não quero saber de nada, tá ligado? Esse vídeo que eu tô gravando eu vou passar amanhã. Não quero numa, não. Eu só quero dormir hoje, pelo amor de Deus. E aí, rapaziada. Eu acho que extraviaram uma mala minha. Tipo, mandaram pra outro ingresso. Porque eu não tô achando. Já foi o avião inteiro pegando as malas. Só faltou eu. Olha lá. Cisteira vazia, vazia, vazia. E aí, só faltou minha mala. Todo mundo do meu voo já foi embora. Cara, por que todo mundo me persegue? Impressionante. Eu só queria um voto, sei lá. De alguma coisa. Pra minha mala parecer assim, tipo, puf. Olha lá, sumiu. Agora o foda é que eu vou ficar sem mala, né? Sem roupa, em Brasília. Bem, meu dia não pode piorar, né? Quase perdi um voo. Minha mala foi extraviada. Eu não sei um dia que tá minha mala. Minha mala pode estar nesse exato momento na Índia, tá ligado? Minha mala sumiu. Eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Eu não sei pra quem que eu chamo, porque eu tô sozinho. Eu não sei o que que eu faço. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, porque agora eu vou falar com a supervisão aqui do aeroporto, não sei. chamar algum segurança pra que eu possa conversar, porque, cara, minha mala simplesmente sumiu. Levou pro mapa, puf. Essas coisas acontecem comigo, véi. É impressionante. E aí, eu não vou... E aí, eu vou...